Você provavelmente já deve ter visto muitos casos de anomalias em seres humanos, tanto pela internet quanto pela TV, certo? E mesmo que você nunca tenha feito uma pesquisa aprofundada sobre isso, já deve ter se perguntado por que de a maior parte desses casos acontecerem na Índia, não é mesmo? Muitas especulações são levantadas sobre esse assunto. Por exemplo, algumas pessoas atribuem este fato à questão religiosa. Já outros atribuem apenas à pobreza do país. Mas enfim, saindo do campo das especulações, uma revista médica na Índia publicou um estudo sobre esse tema. E a resposta é que são vários os motivos para que haja tantos indianos com anomalias. Ainda é o segundo país mais populoso do mundo. Lá a maior parte da população está exposta a condições de risco que favorecem o aparecimento de anomalias congênitas. A questão sanitária é um desses fatores. As condições de higiene sanitária na Índia são muito precárias. Outro fator é a poluição, principalmente do rio Gândis. O rio é considerado sagrado para os hindus e milhões de indianos costumam tomar banho e até consumir a água deste rio, que é extremamente poluído. Ainda não tem uma superpopulação à toa. Culturalmente, por lá, o casamento é uma obrigação. Não é raro acontecer em casamentos forçados. Assim como também é uma obrigação ter filhos. Mas o sistema de saúde na Índia é extremamente precário e a alta taxa de fertilidade é acompanhada com a ausência de cuidados pré-natais e falta de vacinação. E vale salientar que ainda há a aceitação cultural dos casamentos com sanguíneos, isto é, as relações de matrimônio entre pessoas com grau parentesco muito próximo. Crianças nascidas deste tipo de relação têm mais probabilidade de nascerem com algum tipo de anormalidade. Neste estudo, ainda consta que cerca de 70% dessas anomalias poderiam ser evitadas se fossem oferecidos à população serviços genéticos que hoje são considerados fundamentais na maioria dos países em desenvolvimento. É claro, no estudo ainda são citados outros fatores, mas estes que citei são os mais contundentes e resolvi colocá-los para que você pudesse entender essa realidade das anomalias na Índia de uma maneira mais abrangente e rápida. Se você gostou deste vídeo, não deixe de clicar no gostei e se quiser acompanhar os próximos conteúdos, inscreva-se e clique no sininho de notificações. Até a próxima!